Pessoal, observando a suma beleza do Lago Baikal, maior lago de água doce do mundo, eu quero ler pra vocês um trecho, eu tô aqui ó, eu quero ler pra vocês um trecho de um livro que me parece totalmente fundamental, da Svetlana Alexievich. O livro é esse aqui ó, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. E eu trouxe esse livro aqui porque eu sabia que, eu gosto muito da literatura da Svetlana Alexievich, que inclusive ganhou o Nobel de Literatura em 2016, e eu sabia que esse livro dela ia me tocar muito em meio a esse retorno que eu tô fazendo à Rússia, depois de oito anos, porque eu morei em Moscou entre 2008 e 2009, e agora em que eu tô novamente no território russo, eu me sinto muito tocado por essa experiência da primeira vez em que eu morei aqui, e agora voltando. E eu quero ler pra vocês um trecho da Svetlana Alexievich, em que ela fala sobre a sensação dos soldados russos, das pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra, quando a Alemanha nazista foi coagida à capitulação incondicional. É o momento da vitória russa, da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. E eu quero justamente ler esse trecho pra vocês, tendo Baikal como pano de fundo. Esse lago que parece a encarnação da paz, que parece justamente a encarnação de uma noção de plenitude, de calmaria, de reconciliação, tendo em vista a beleza e a calmaria de suas águas neste momento, obviamente. Então eu vou ler pra vocês aqui um trecho de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da grande escritora bielorrussa Svetlana Alexievich. Vamos lá. No dia da vitória, eu estava na Prússia Oriental. Já estava tudo mais calmo, havia uns dois dias. Ninguém atirava e no meio da noite, de repente, soou o sinal. Ataque aéreo! Todos saltamos e então gritaram. Vitória! Capitulação! A capitulação não pegamos, mas vitória, isso sim nos chegou. A guerra acabou, a guerra acabou. Todos começaram a atirar, cada um com o que tinha. Fuzil automático, pistola, atiravam de canhão. Um enxugava as lágrimas, outro dançava. Estou vivo, estou vivo! Um terceiro caiu na terra e abraçava. Abraçava areia, as pedras, de alegria. Eu estava ali e o que me veio foi. Se a guerra acabou, meu pai já não vai voltar para casa nunca mais. A guerra tinha acabado. O comandante depois nos ameaçou. Ora, essa não vai ter dispensa enquanto vocês não pagarem esses projéteis. O que vocês desperdiçaram? Quantos projéteis dispararam? Parecia que a terra ia ter paz para sempre. Que ninguém nunca mais ia querer entrar em guerra. Que todos os projéteis deviam ser destruídos. Para que serviriam? Estávamos cansados de odiar. Estávamos cansados de atirar.